Janeiro começou com muita chuva nas cidades da região serrana do Rio de Janeiro, resultado de uma atmosfera extremamente úmida e instável que vem provocando chuvas desde o início do ano. Não bastasse isso, nesses últimos dias tivemos a formação da Zona de Convergência do Atlântico Sul, um sistema meteorológico que nada mais é que uma banda de nuvens que se estende lá da Amazônia cruza o país, passando pelo estado do Rio de Janeiro e pela região serrana seguindo pelo Atlântico. Esse sistema costuma persistir alguns dias na mesma localidade, mantendo o tempo fechado com muitas nuvens e com bastante chuva. É o que a gente vem observando nos últimos 3, 4 dias sobre áreas do Rio de Janeiro. Só para a gente ter uma ideia, em Nova Friburgo, na estação do Instituto Nacional de Meteorologia, já choveu 230 milímetros até amanhã deste dia 10. Esse volume representa 99%, praticamente toda a totalidade da chuva esperada para o mês inteiro, ou seja, é muita chuva. Chuva que acaba provocando transbordamento de córregos e rios, acaba provocando enxurradas e até deslizamento de encostas. Por isso a população deve sempre se manter atenta neste período de chuva. As chuvas persistem aí pelo menos até a quarta-feira, pode chover forte novamente, bons volumes são esperados aí para a região serrana, então a população deve se manter atenta. E a boa notícia é que a partir de quinta-feira o sol volta a aparecer e a chance de chuva diminui, inclusive até o final de semana. Abertura Abertura